Olá, pessoal. O primeiro semestre de 2024 já se foi. Quais foram os principais acontecimentos e o que esperar para o segundo semestre? Confira agora, no Radar da Semana, com o Mansueto Almeida, que é o economista-chefe aqui do BTG Pactual. Ah, e a gente vai falar também do Plano Real, que completou 30 anos nesta semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? Tive o nosso podcast aqui, super especial, fechamento de semestre, com um convidado ilustre aqui, que entende tudo mais um pouco aí de Brasil e do mundo, para dar uma luz aí desse segundo semestre que começa e a turma está animada. Sim, como já anunciei, com a gente aqui hoje, Mansueto Almeida, muito obrigada novamente aí por aceitar o nosso convite. Marcele e Gerson, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse programa, enfim, tão tradicional aqui do BTG Pactual. Legal. Vamos lá. Queria ver com vocês ali para começar, a gente fazer um resuminho ali. Quais que foram os principais eventos do primeiro semestre aí? O que mais impactou nosso mercado aqui, interno, internacional? O que foi? Olha, internamente, eu acho que a grande surpresa do primeiro semestre foi a atividade. A expectativa de todo mundo é que nós começaríamos o ano com um primeiro trimestre fraco, porque a taxa de juros ainda estaria muito alta, e à medida que a taxa de juros fosse caindo ao longo do ano, a economia iria se acelerar, iria crescer mais rápido. Mas a gente teve um primeiro trimestre com um crescimento de 0,8%, com um crescimento do investimento de 4,1% em relação ao último trimestre de 2023. Então, foi um primeiro trimestre que a economia começou muito forte, com impacto, talvez, reagindo ao mercado de trabalho forte. O mercado de trabalho foi outra surpresa positiva do primeiro semestre do ano, reagindo também àquele pagamento de precatórios extra no final do ano passado, em dezembro, que possivelmente teve impacto em demanda, em consumo, no primeiro trimestre do ano. Mas a gente começou o ano bem, do ponto de vista de atividade, de mercado de trabalho, de expectativa de inflação também, de expectativa de inflação muito baixa. Então, essas foram as notícias positivas. A notícia negativa foi, claro, a crise climática que ocasionou aquela imensa enchente no Rio Grande do Sul, o que deu um problema, claro, um problema humanitário, um problema, enfim, para o Estado que vai ter que fazer agora todo o investimento de recuperação. O efeito do Rio Grande do Sul vai tirar um pouco do crescimento no segundo trimestre. E, do ponto de vista externo, a surpresa foi Estados Unidos. Os dados do início do ano, em especial janeiro, fevereiro e março, os dados de inflação nos Estados Unidos vieram maiores do que o mercado esperava. Isso deteriorou bastante a expectativa do ritmo de corte de juros nos Estados Unidos. A gente começou o ano com o mercado esperando pelo menos seis cortes em oito reuniões do FED. E, depois, essa expectativa caiu para um ou dois cortes. Então, teve uma mudança de cenário externo para pior, que impactou todos os mercados emergentes. Mas, no Brasil, a gente teve notícias positivas, mas teve um problema. Além do problema da enchente no Rio Grande do Sul, mais ou menos em meados de abril, o governo mudou as metas de primário, o que ele prometeu economizar a cada ano até o final do mandato. E essa mudança de meta levou a uma revisão muito forte de expectativa, porque o mercado começou a questionar o seguinte. Olha, mas a outra parte da regra, que é a despesa do governo federal, não pode crescer acima de 2,5%. O governo vai manter, ou, em uma primeira dificuldade, o governo vai mudar essa regra para abrir espaço para o crescimento do gasto ser maior. E, como a gente passou mais de um mês sem escutar da ala política do governo, que havia um compromisso real com o cumprimento desse teto de gasto, a gente teve uma deterioração muito forte de expectativas, que foi agravada depois por críticas ao Banco Central, quase que contínuas, pelo governo, e que se começou a questionar o seguinte. Olha, como é que vai ser o próximo Banco Central? Vai continuar independente? Vai ter liberdade para fixar o juro para trazer a inflação para a meta ou não? Então, a gente teve um conjunto de fatores positivos, outros negativos. Os negativos afetaram muito a expectativa e que não se ocasionaram um grande problema, que foi uma desvalorização muito forte do real. Se o real perder 6%, 7% do valor, estava na conta, que é o que aconteceu com as moedas de países emergentes. Mas perder 14% não era o normal, com contas externas tão saudáveis. E esse questionamento sobre o papel de Banco Central também levou a uma expectativa de inflação maior, e tudo isso se transformou num cenário agora que é juros a dois dígitos até o final do ano. Então, no início do ano, a expectativa do mercado é que a gente chegaria no final do ano com juros em um dígito. Entre 8,5% e 9,5% de Selic. Agora, a expectativa de todo mundo é juros no final do ano 10,5% e até alguns apostam ainda na possibilidade de ter alta ainda esse ano. Eu acho que esse ponto, até, Manso, legal de explicar para quem está nos assistindo e ouvindo, o quão importante é essa questão de quadro fiscal? Por que isso realmente traz essa mudança de juros, de câmbio, que também acaba transbordando para a inflação? Muda muito essa questão de percepção, a foto do Brasil para o mercado internacional? A gente fala muito de investimento estrangeiro e quase 43 bilhões de reais de saída da Bolsa. Esse movimento, não só do Brasil, os emergentes também sofrem essa saída. O México pesou bastante também depois da última eleição. Mas também explicar um pouco para os nossos ouvintes por que, numa análise de um país, o quadro fiscal é tão importante para medir se as perspectivas são boas ou ruins para o longo prazo. Vamos lá. O Brasil é um país que, no ano passado, a gente teve um déficit primário, que é receita menos despesas, sem pagamento de juros. Ficou um buraco de em torno de R$ 239,240 bilhões, R$ 2,3 do PIB. E a expectativa era o seguinte, olha, em 2024, que é esse ano, esse buraco fiscal diminui bastante para algo em torno de... A meta do governo é zero, mas a meta do governo zero, na verdade, permite que tenha um déficit primário de mais ou menos um 0,25 do PIB. De qualquer forma, o governo prometia que ia reduzir para quase zero o déficit primário esse ano, e 25 ia ficar um número positivo de R$ 50 bilhões e, em 26, um número positivo de R$ 100 bilhões. O governo reconheceu que não é possível, que a economia será menor, porque esse plano de fazer um ajuste de quase R$ 300 bilhões até o final de 2026 era baseado num crescimento muito grande de arrecadação e que parece que será difícil. No ano passado, o governo teve sucesso em aumentar a parte da arrecadação, recompor o imposto sobre combustíveis, etc. Mas agora o Congresso está cada vez mais dando sinal que não vai topar novos aumentos de carga tributária. Então, todo mundo começou a olhar para a parte da despesa. E a parte da despesa é importante, porque tem aquela regra, que é, de fato, que mais acalmou o mercado no ano passado, que a despesa não pode crescer num ritmo explosivo, e tem um limite de 2,5%. Só que a gente tem um problema no Brasil, que é praticamente metade do orçamento, ele cresce num ritmo acima de 2,5%. Que é aquela parte do orçamento vinculado, por exemplo, à despesa com previdência, que está ligado ao salário mínimo. Quando o salário mínimo tem crescimento real, isso infla, isso leva ao crescimento mais forte da despesa com previdência. Vários programas sociais, como um programa que dá um salário mínimo para deficientes e pessoas idosas que não têm renda de aposentadoria, que se chama BPC Loas, também é vinculado ao salário mínimo. Cresce no ritmo mais forte quando o salário mínimo tem crescimento real. E tem também o gasto com saúde e educação no Brasil, que desde o início desse governo voltou a ser vinculado com o crescimento da receita. Então, isso leva a uma coisa estranha no Brasil. Quanto mais sucesso o governo tem em acelerar o crescimento da receita, mais ele terá que gastar, porque ele tem que obrigatoriamente gastar mais com saúde e educação, que é vinculado ao crescimento da arrecadação. Todo mundo começou a fazer conta e chegou à seguinte conclusão. Olha, a regra fiscal que foi aprovada no Brasil não é consistente, porque mais da metade do orçamento vai crescer num ritmo acima de 2,5 e isso vai espremer aquela outra parte do orçamento, em especial as despesas que não são obrigatórias, como investimento público, gasto de custeio de vários ministérios. Então, na própria avaliação do governo, do Tesouro Nacional, a gente chegaria em 2028 com toda essa despesa que não é obrigatória indo para zero, o que claramente é impossível. Então, isso começou a pesar muito no mercado e a gente não escutou um sinal muito claro do governo de compromisso com essa regra fiscal. Por que isso atrapalha? Por que isso mexe tanto com expectativa? Porque se você tem um ritmo de crescimento muito forte do gasto, a dívida pública vai crescer muito mais rápido. A dívida pública crescendo mais rápido, os juros que o governo vai ter que pagar para se financiar, vai ser um juro maior. Um juro maior, um juro de longo prazo, que é o juro da NTNB, machuca o investimento. Porque para fazer o investimento, o juro que importa não é ser ele, que é o juro longo, é o juro da NTNB. Então, a gente tem uma série de efeitos ruins para a economia em termos de investimento, queda de investimento, queda de crescimento e uma demanda mais aquecida. No contexto de mercado de trabalho que o Brasil tem hoje, com o governo gastando mais rápido, se ele não respeitar o teto, significa também uma dificuldade adicional para trazer a inflação para a meta. A gente tem uma política monetária restritiva e uma política fiscal expansionista. E quanto mais a política fiscal for expansionista, mais difícil será para a política monetária funcionar, o juro funcionar para trazer a inflação para a meta. Então, tudo isso levou a uma deterioração muito forte de expectativa a partir mais ou menos de maio. É o que a gente sempre fala, o mercado não olha muito a foto, ele fica olhando o filme. Se o filme para frente, realmente as projeções estão desancoradas ou realmente, como o Monsanto comentou, as sinalizações, a gente pode estar com um cenário ruim hoje, mas se a perspectiva de melhorar, o mercado vai estar com uma visão boa. Pode até estar bom hoje, mas se a perspectiva de piorar, o mercado vai punir. Nessa linha que a gente tem comentado também, que a gente fala, o Brasil construiu um barco no oceano ali, dado a nossa representatividade na economia, e obviamente esse oceano está um pouco mais volátil. Esses juros mais altos lá fora deixaram o mercado bem mais seletivo. Essa é a maior economia do mundo, está pagando um prêmio alto. A gente vê ali uma série de fluxos até de outros desenvolvidos para Estados Unidos, que acho que isso... E também que a gente está num barquinho ali com alguns furos que precisam ser tapados e o mar está bem turbulento, fazendo uma analogia bem simples. E aí já falando um pouquinho do segundo semestre, acho que talvez lá fora a gente tenha uma maior clareza de queda de juros, talvez uma queda e meia, duas, é o que está precificado. Queria entender um pouquinho mais a sua visão sobre a eleição nos Estados Unidos, que acho que é um ponto que a gente tem olhado. E aqui no Brasil, o Júlio estava olhando ali que talvez semana que vem a gente já tenha algum avanço na parte da reforma tributária. A gente está praticamente em julho, não teve nenhuma grande pauta ainda esse ano. E acho que a gente sabe a complexidade dessa pauta tributária, sempre foi das reformas talvez mais difíceis ali, dados os interesses dos setores, etc. Então, a eleição nos Estados Unidos, reforma tributária aqui no Brasil, esse segundo semestre, talvez seriam dois pontos para ficar bem atentos? Sim. A eleição nos Estados Unidos tem uma indefinição que é o seguinte, será que a agenda dos candidatos vai ser uma agenda ainda de política fiscal expansionista? O Estados Unidos está com déficit grande, está com déficit nominal, receita menos despesas, incluindo pagamento de juros na casa de 6% do PIB, um pouco acima de 6% do PIB. O Brasil também está acima de 6% do PIB, mas Estados Unidos é bem diferente de Brasil. Nos Estados Unidos, com inflação maior, os juros serão maiores. Com juros maiores, isso fortalece o dólar, vis-à-vis todas as outras moedas, inclusive, especial moeda de países emergentes. No Brasil, não. No Brasil, a gente tiver inflação maior. Com juros maiores, isso prejudica o real. Estados Unidos, como tem uma moeda que é reserva de valor, mesmo quando Estados Unidos faz algo errado, mesmo quando Estados Unidos não dá sinalização de ajuste fiscal, e o mercado começa a precificar que a inflação será maior, e, consequentemente, os juros terão que ser maiores, isso fortalece o dólar. Então, a eleição americana, a gente vai começar a olhar com mais cuidado a agenda dos candidatos. Olha, será que a promessa de um dos candidatos de aumentar ainda mais a tarifa de importação é para valer ou não? Porque aumento de tarifa de importação significa preço de produto importado mais caro e inflação. Então, a gente vai começar a olhar isso, pode ter muita volatilidade, pode. Tem uma série de definições ainda nos Estados Unidos. Ninguém sabe nem quais são os candidatos, que hoje os candidatos é o atual presidente Biden e o ex-presidente Donald Trump. Mas ninguém sabe, será que o presidente Biden de fato será o candidato? Porque todo dia a gente tem um debate se o Partido Democrata vai ou não substituir o presidente Biden. Então, ainda é algo que está, enfim, é um debate que está ocorrendo. Mas, de qualquer forma, olhar para a eleição americana vai ser muito importante no segundo semestre. O outro ponto da reforma tributária, há um esforço grande do governo de terminar a regulamentação da reforma tributária, mas são dois projetos diferentes que foram enviados de regulamentação da reforma tributária, que estão na Câmara. Talvez o governo consiga aprovar um deles até o início do recesso parlamentar, que é ali por meados de julho. Mas, possivelmente, a gente vai ter que esperar o segundo semestre para completar a regulamentação da reforma tributária. Ainda tem muito ponto em aberto. Ninguém sabe ainda, por exemplo, quais são os produtos da cesta básica. Por que isso é importante? Porque os produtos que são isentos, que têm uma alíquota zero na cesta básica, se o número de produtos for muito grande, a alíquota geral terá que ser maior. Então, hoje se calcula que a alíquota geral desse novo imposto do IBS, o CBS, vai ser uma alíquota conjunta de 26,5%. Mas, se aumentar o número de produtos que têm regras especiais ou são isentos, a alíquota geral vai ser muito maior e que impacta muito forte aqueles setores que não estão em regimes especiais. Então, a gente vai ter ainda uma série de detalhes, mas acho que o mais importante é isso. Regulamentar a reforma tributária, porque isso causa grande apreensão em vários setores. Porque quando o empresário não sabe qual será a carga tributária dele, no futuro, ele estanca o investimento. Ele para o investimento. Então, a gente completa a reforma tributária de imposto indireto e a gente vai ter que olhar com cuidado para a eleição americana. Eu queria voltar um pouco na questão do arcabouço fiscal, a gente viu o dólar batendo R$ 5,70 nessa semana. Hoje, acabei de olhar aqui, enquanto a gente grava na quinta-feira, ele foi para R$ 5,46. E você tinha falado aí que o governo ficou um mês sem falar em responsabilidade fiscal. Isso gerou uma turbulência. Essa queda aí nos últimos dias do dólar, que você acha que é uma consequência das novas declarações que saíram, de que o arcabouço vai ser cumprido, daquele corte de gastos também de despesas obrigatórias de cerca de R$ 26 bilhões. Você acha que esse é um efeito? Ou tem alguma coisa aí que está amenizando o dólar? Não, acho que é o efeito, sim. É um efeito dessa valorização do real, dessa queda do dólar no Brasil nos últimos dois, três dias. É já um efeito, enfim, da primeira declaração que a gente ouviu do governo nos últimos 60 dias de que é importante respeitar o teto de crescimento da despesa de 2,5%. E foi importante o ministro da Fazenda dar essa declaração de uma forma tão clara, inclusive, que vai reduzir despesa obrigatória logo após uma reunião com o presidente da República. Sim. E com a declaração também muito transparente e clara, dizendo que cumprir a regra fiscal é uma indeterminação do presidente da República. Então, acho que isso vai impactar positivamente, já está impactando hoje no preço dos ativos. Hoje é quinta-feira, 4 de julho, já está impactando positivamente no preço dos ativos. Agora, no segundo momento, o mercado vai olhar o seguinte, olha, aquilo que foi prometido, como é que eles vão entregar? Exatamente qual é o plano? Sim. No primeiro momento, você está reagindo a uma notícia positiva, que é um direcionamento muito claro da equipe econômica, com apoio do Planalto, de cumprir as regras fiscais, custe o que custar, de cumprir o limite de teto de 2,000%, que é mais ou menos isso, que já estava na projeção de todo mundo desde o final do ano passado. A gente sabe que, nesse governo, a gente não vai conseguir fazer o ajuste fiscal para estancar o crescimento da dívida pública. Mas, desde o ano passado, quando foi divulgado esse plano fiscal, com o limite de crescimento da despesa, a gente sabia também que não vai ter um crescimento exclusivo da dívida. Possivelmente, nesse governo, a dívida pública vai crescer, em quatro anos, 10 pontos do PIB. É ruim? É ruim. Mas não é um cenário de crise fiscal, desde que você consiga enxergar lá na frente, que vai ter uma desaceleração desse crescimento da dívida e, eventualmente, ela para de crescer e cai. A gente não sabe quando a dívida do Brasil, a dívida pública, começará a cair. Porque ainda precisa de uma série de correções no ajuste fiscal, em especial, no crescimento do que a gente chama de despesas obrigatórias, para a gente ter mais convicção que, em algum momento no futuro, a dívida do Brasil para de crescer e começa a cair. Mas, por enquanto, no curto prazo, o que o mercado precisava escutar era o seguinte, olha, nós estamos, nós, governo, estamos atentos ao crescimento da despesa e vamos fazer o que for necessário para cumprir esse limite de crescimento de gasto. Essa mensagem foi muito importante. Mais à frente, o mercado vai questionar e vai olhar com a lupa se o governo vai entregar o que foi prometido. Olha, eles vão cortar 25, 26 bilhões de despesas obrigatórias, exatamente como? Estão conseguindo ou não? Então, mas no primeiro momento, o que aconteceu ontem, no dia 3 de julho, com essa sinalização positiva que é uma determinação do Planalto cumprir a regra fiscal, o mercado reagiu muito bem. A responsabilidade fiscal, o compromisso ali. Exato. E muitas vezes, a gente estava num cenário, novamente, o real perder 6% de valor está no jogo. Em linha, né? Em linha com as moedas de outros países emergentes, mas perder 14% não. O real está entre as piores moedas do mundo desse ano, não faz muito sentido, porque a gente está com uma situação de conta externa muito forte. A gente está numa situação de conta externa que não é a melhor de um, dois, três anos. É a melhor da história do Brasil. O Brasil, desde o ano passado, gerou um superávit de balança comercial perto de 100 bilhões de dólares. Esse ano cai um pouco, mas volta. A gente está num país que vai ficar gerando de balança comercial, de saldo, 100 bilhões de dólares por ano. O saldo da balança comercial no Brasil, em 22, que foi recorde histórico, foi 62 bilhões de dólares. Então, você aumentou praticamente quase 40 bilhões de dólares. Isso é estrutural, porque a gente vai ter crescimento de commodities agrícola e crescimento da produção e exportação de petróleo até o final da década. E o Brasil, hoje, credor em dólar. Então, a situação de conta externa no Brasil hoje é completamente diferente de toda a nossa situação de conta externa do pós-guerra até 20 anos atrás. Então, num cenário como esse, a gente explicar porque é que a moeda brasileira estava entre as piores do mundo, foi essa questão de expectativa. Foi essa falta de sinalização do governo com compromisso fiscal. Porque se o governo entra numa trajetória que não vai respeitar o teto, que a despesa vai crescer de uma forma explosiva, 6%, 8% real ao ano, a dívida vai se acelerar, vai crescer muito rápido e a gente pode ter uma crise muito forte lá na frente. Por isso que é tão importante o sinal de responsabilidade fiscal e, claro, as ações para entregar o que foi prometido. E acho que nessa linha também, a gente viu no último mês ali um aumento grande de ruído também entre o Planalto e o Banco Central. Também acho que isso gerou bastante... Desde a última reunião da penúltima que a gente teve lá a dissidência nos votos, o mercado começou nessa parte de volatilidade um pouquinho a mais nessa linha e, aparentemente, nessa mesma dinâmica, nos últimos dois, três dias parece que houve também uma suavização ali em relação ao Lula e o Banco Central. Mas teremos a troca do presidente do Banco Central provavelmente anunciada nos próximos meses. Como está essa visão e realmente será que o recado ficou claro que essa disputa ninguém ganha, vamos dizer assim, é ruim para o país não ter esse alinhamento entre os poderes ali. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser todo esse processo, mas a mudança entre a penúltima reunião do cupom e a última já foi uma sinalização positiva que a penúltima ficou dividida por volta de 5 a 4 e o mercado interpretou aquilo de uma forma muito ruim, interpretou aquilo como uma fraqueza da gestão, da próxima gestão do Banco Central em combater a inflação. Depois veio a decisão humana para parar a corte de juros, o que mostrou um resultado positivo de diagnóstico como entre os membros do cupom e a gente vai ter que esperar porque cada vez que o governo ataca o Banco Central ou cada vez que alguém do governo sinaliza que com a próxima gestão do Banco Central os juros serão menores, isso enfraquece o Banco Central, isso enfraquece a próxima gestão porque para a próxima gestão do Banco Central reduzir juros, a gente tem que ter a reancoragem da expectativa de inflação que vai depender do compromisso do governo em respeitar as regras fiscais. se alguém do governo fala que a próxima gestão do Banco Central terá juros menores independentemente da questão fiscal, cria no mercado um risco de tentativa de intervenção, de tentativa de pressão na próxima direção do Banco Central. Então é muito importante que não se fale isso, é muito importante que se respeite a independência do Banco Central porque isso facilita o trabalho do Banco Central. Toda vez que o mercado acha que tem uma pressão política no Banco Central, isso leva a uma dúvida maior do real compromisso do Banco Central de ter que fazer o seu dever de casa de aumentar juros para trazer a inflação para a meta. O objetivo do Banco Central é trazer a inflação para a meta. Se isso vai acontecer ou não, ele tem que perseguir esse objetivo. O objetivo do governo é dar tranquilidade que não vai ter crescimento explosivo de gastos que as contas fiscais vão melhorar para facilitar o trabalho do Banco Central. Política monetária e fiscal tem que andar juntas. Acho que o que a gente comentou, quanto mais incerteza no mercado, eu até prefiro uma má notícia do que a não notícia. A dúvida do que vai acontecer até no mundo empresarial que a gente comentou, se investe ou não. Você já sabe qual é a carga tributária, você pode investir um pouco menos, mudar o investimento, se você não saber, a turma realmente fica nessa linha. E uma dúvida também, a gente viu essa líquida de 3,75 para 10,5. É um corte razoável ali, a gente já começa até trabalhando o relatório do Cadu e já começa a ver um pouco nas empresas essa redução das despesas financeiras e etc. A gente obviamente olha o Ibovespa hoje em vários prismas, nos parece um patamar muito atrativo de preço, mas a gente sabe também que está ligado com essa parte da atividade. A gente comentou que no primeiro semestre a atividade foi destaque, você acha que no segundo semestre a gente também deve ter uma atividade ainda positiva ou a gente já começa a sentir um pouco esse freio da economia? No segundo semestre e no terceiro trimestre a gente deve ter uma atividade ainda positiva, um crescimento na casa de 0,8% no terceiro trimestre. Agora com esse juro nesse nível atual de 10,5%, possivelmente e com o juro longo também que está muito alto, o juro longo da NTNB está a 6,5% e chegou no início dessa semana a ficar acima de 6,5%. Possivelmente isso vai afetar o investimento no último trimestre do ano. Então possivelmente a gente vai para o último trimestre do ano com um crescimento muito pequeno, um crescimento em 0,0,2%. Em geral no nosso cenário de início de ano a gente esperava que no final do ano tivesse um crescimento muito bom porque a gente ia para um juro de um dígito. Mas agora não, como o juro vai ficar alto 10,5% de juro nominal para a inflação esperada de 4, é um juro real acima de 6. Então isso vai machucar o investimento, claro, e isso deve nos levar ao último trimestre do ano com um crescimento muito próximo de zero. Isso pode mudar? Pode. Se o mercado começar a confiar cada vez mais que o governo vai ser mais austero, que vai cumprir as regras fiscais e vai tentar cortar a despesa, esse cenário pode mudar, a gente pode reabrir a janela para corte de juros, mas por enquanto cenário base, juros em dois dígitos até o final do ano, taxa de juros alta até o final do ano, o que significa que no último trimestre do ano a gente vai ter um crescimento menor do que nos trimestres anteriores, mas a gente fecha o ano com um crescimento ainda muito bom, com um crescimento na nossa conta por volta de 2,4%, com um crescimento forte de consumo também no ano e com o mercado de trabalho aquecido, taxa de desemprego no Brasil hoje, o último dado divulgado, a taxa de desemprego está 7,1%, que é a menor taxa de desemprego desde 2014. Então, olhando como um todo, não é um ano ruim, o que está atrapalhando o ano é essa indefinição que o governo deixou acontecer do seu compromisso com regras fiscais que desancorou a expectativa. Isso tem que mudar, isso mudando, a gente pode ir para um 2025 também muito melhor. E para a inflação, Mansoeito, qual que é a perspectiva para o fim do ano? E essa alta do dólar pode afetar de alguma forma? A alta do dólar afeta a inflação, porque quando você tem um dólar mais caro, afeta todos os produtos importados e o Brasil importa muitos produtos também intermediários. Então, afeta também o preço, mesmo quando não é produto final. Então, afeta sim. No cenário de projeção do Banco Central com juros de 10,5% para trazer a inflação para a meta em 2025, o Banco Central trabalhava com a taxa de câmbio em 5,3 reais por dólar. Se a taxa de câmbio ficar nesse nível, 5,5, 5,4, muda um pouco as projeções do Banco Central, torna mais difícil trazer a inflação para a meta. Por isso que é tão importante, a taxa de câmbio pode voltar para 5,20, 5,10, pode tranquilamente, mas para isso acontecer, novamente, a gente tem que ter movimentos muito claros do governo de responsabilidade fiscal. Irmão, seu tempo, essa questão de movimentos do governo, eu estava conversando com um estrategista lá de fora, ele estava comentando que a China está um pouco fora da mesa, a turma não tem olhado muito para investimento lá, muitas dúvidas e incertezas sobre como vai ser a nova matriz econômica da China após o seu imobiliário ter, parece que, chegado no limite de força, etc. Do seu lado, você tem conversado com o Grimm, como a gente chama, carinhosamente, investidor estrangeiro. Brasil, talvez, dando as analisações de melhora fiscais com essa boa perspectiva de atividade, Brasil, uma super balança, commodities saindo em preços atrativos, a gente pode voltar a ser ali, as mesas de investimentos lá fora, o Brasil voltar a ser uma opção de investimento? Então, eu acho que sim. Inclusive, a gente tem que destacar o seguinte, que do ponto de vista de fluxo de investimento direto externo, o Brasil está forte. No ano passado, o Brasil ultrapassou a China. Então, a entrada de dinheiro para investimento em coisas muito específicas, em setores que a gente tem competitividade, por exemplo, na área de energia renovável, por exemplo, em transmissão de energia. Então, em vários setores, o fluxo de dinheiro externo, que a gente chama de investimento direto externo, ele está vindo. A gente teve uma saída muito forte do mercado financeiro, em especial de Bolsa, mas a Bolsa no Brasil está tão barata que a recente desvalorização do real, quando o dólar ficou, bateu 5,70, a gente começou a ver ordem de compra de estrangeiros, porque a Bolsa em dólar, que já estava barata, ficou muito barata. Sim. Então, a gente vai ter, eu acho que o que aconteceu nos últimos 60 dias no Brasil, o investidor estrangeiro não entendeu muito bem. Eu me lembro, conversando com vários deles, eles perguntavam, mas qual foi a mudança radical que teve no Brasil? Qual foi a piora de dado econômico que teve no Brasil nesses dois meses para justificar uma deterioração tão grande de juros, de câmbio e de Bolsa? E a gente falava, olha, não teve nenhuma deterioração real, rápida. tem uma expectativa que o governo vai perder o controle do fiscal e que o gasto crescerá muito, a inflação será muito maior do que o que se esperava mais à frente. Então, o estrangeiro, ele ficou um pouco atordoado em ver uma piora tão grande no Brasil sem ter um dado real, um dado que saiu que foi muito ruim e uma piora muito baseado em uma deterioração forte de expectativa. Eu acho que se o governo começa a mostrar de uma forma muito clara o seu compromisso com regras fiscais que o próprio governo submeteu e aprovou no ano passado, eu acho que isso pode mudar o cenário de Brasil. O estrangeiro pode se sentir mais confortável, por exemplo, em voltar a apostar na Bolsa. A Bolsa está muito barata e o resultado de várias empresas de capital aberto no primeiro trimestre de balanço de várias empresas foi muito melhor do que o mercado esperava. Então, se a gente der a sinalização de responsabilidade fiscal, eu acho que tem tudo para a gente ter um cenário melhor e essa reversão de fluxo para a Bolsa no Brasil. E aí, falando na agenda de Brasília, a reforma tributária tudo constante passou. O que seria, teria mais espaço para alguma coisa grande esse ano? O que você faria ali que o Brasil precisa também para talvez melhorar essa nossa eficiência econômica e etc. de reformas? Então, nesse ano a gente tem um calendário de votação no Congresso que é um calendário muito curto porque a gente vai ter eleição municipal. Bem lembrado. A gente vai ter o recesso parlamentar que começa ali por volta de meados de julho e o Congresso só volta a funcionar plenamente depois da eleição municipal. Então, a gente vai ter um período de votação muito curto, talvez dois meses do segundo semestre. Então, não vai dar para aprovar muita coisa. É audaciosa. Mas acho que o governo tem que encaminhar algumas medidas importantes. Por exemplo, o governo vai encaminhar alguma medida que sinalize que a despesa obrigatória crescerá no ritmo mais lento a partir do próximo ano. Vão apresentar essas medidas ou não? Tem algumas outras medidas de cunho mais estrutural de projetos importantes que estão ainda em tramitação no Congresso que é importante para a economia que envolve garantias, envolve uma série de coisas. Esses projetos vão andar ou não? Então, o projeto que muitas vezes os próprios empresários levantam como sendo importante que é aquele projeto de fiscalização de punição maior ao devedor custo mais, ao sonegador custo mais que tem um na Câmara e outro no Senado. Esse projeto vai andar ou não? Que é uma forma do governo arrecadar mais sem prejudicar quem já paga imposto corretamente. Então, tem uma série de projetos que podem andar. Agora vai ser um período de votação muito apertado, dois meses. E é muito importante que nesses dois meses de votação que vai ser ali mais ou menos novembro e dezembro que a gente consiga dar sinalização muito forte da questão fiscal inclusive da votação do orçamento de 2025. O orçamento de 2025 será enviado em agosto. Mas a votação vai ocorrer no final do ano. Então, é muito importante que fique claro que tem um acordo que tem uma concordância que olha o orçamento de 2025 está aqui os dados e respeita a regra fiscal. Queria para caminhar para o nosso encerramento muito, Mansoito. Queria voltar 30 anos aí na história. A gente viu no dia 1º de julho fez 30 anos do Plano Real. Queria entender com você qual é o principal legado desse plano para a nossa economia atualmente. Qual foi? Olha, o principal legado foi uma inflação mais baixa. A gente está falando de um país que tinha inflação antes do Plano Real de 40% ao mês. E agora, esse país tem a inflação anual esperada pelo mercado na casa de 4%. Ainda superior a meta, a meta de inflação do Brasil é 3%, mas uma meta, mais uma inflação de 4%, historicamente, do Brasil é uma inflação baixa. Então, acho que esse foi o grande legado do Plano Real com várias outras reformas que foram feitas quando teve início o Plano Real. Vamos lembrar que a gente teve um movimento de fechar bancos públicos estaduais que emitiam moeda para os seus controladores que eram os estados. Isso era uma fonte de desequilíbrio fiscal muito grande. você fechou bancos estaduais, você fez várias privatizações, você aprovou regras importantes como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal mais à frente, já ali em 2000, em maio de 2000. Então, o Plano Real deu início à sequência de medidas modernizantes da economia brasileira. Isso foi fundamental. A gente está num país hoje que ter acesso a telefone é uma coisa trivial, que não era o caso do Brasil no início dos anos 90, que linha de telefone fixo era presente de casamento, era herança, era um bem que você declarava no Imposto de Renda de tão caro que era. Alugava a linha telefônica. Exatamente. Então, as reformas que o Brasil passou, hoje a gente está num país que as pessoas entendem, por exemplo, o benefício de concessões para investimento em infraestrutura, benefício de privatização. Então, eu acho que o Plano Real deu início a toda uma mudança e reformas importantes estruturais da economia brasileira que o efeito do Plano Real vai muito além do aspecto positivo de reduzir a inflação, mas um esforço de melhorar o funcionamento da economia brasileira, inclusive com reformas micros que nos governos passados tiveram continuidade. Então, isso foi muito importante. Legal. Só tudo isso? Boa, segundo semestre promete. Promete. Então, para resumir, segundo semestre, na opinião de vocês, é o lado fiscal. O que vai ser feito? Pode ser bom e pode ser ruim. Se o governo continua com o que ele começou agora, no início de julho, de mostrar o seu compromisso com regras fiscais, inclusive cortando despesa para deixar claro que vai cumprir com a regra fiscal, a gente pode ir para um segundo semestre melhor e, eventualmente, se a expectativa de inflação começar a cair, mesmo que seja mais para o final do ano, se o dólar começar a ceder, a gente vai criando espaço novamente para, mais à frente, o Banco Central retomar o cenário de queda de juros. mas se o governo não mostrar que vai cumprir com a regra fiscal, se a gente continuar escutando ataques do governo ao Banco Central, ataques do governo ao mercado, ataques do governo que vocês precisam acreditar no governo sem dar demonstrações claras de porquê todos precisam acreditar que o governo cumprir com as regras, aí pode piorar, aí pode continuar ruim, aí pode continuar a desencoragem de expectativa de inflação e o Banco Central pode vir até aumentar a taxa de juros. Então tem dois caminhos que são totalmente diferentes. O caminho melhor para todo mundo, inclusive para o governo, é o caminho da responsabilidade fiscal. Boa, e do meu lado é só ficar de olho também nessa parte dos Estados Unidos, provavelmente se a gente tiver esse início do ciclo de cortes lá, pelo manual, tende a ajudar bastante os emergentes aqui e talvez a turma voltar a olhar com um pouco mais de atenção para o mercado secundário aqui. A expectativa para juros nos Estados Unidos é setembro que possa vir o corte? Eu acho que sim, os últimos dados foram tão bons que eu acho que está cada vez aumentando mais a expectativa do primeiro corte em setembro. Boa, para quem está ouvindo aqui na quinta, mais tem payroll, então fica de olho aí no mercado de trabalho americano. Então é isso, muito obrigada, Monseto. Obrigado, Marcelo, obrigado, Gerson, parabéns pelo programa. Prazer. Obrigada, Gerson. Não esquece de me agradecer, não. É, tem que ser. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o nosso canal no BTG Pactual no YouTube e também o Radar da Semana nas plataformas de podcast. Até a próxima.